É isso aí pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br diretamente aqui do Auto Shopping Global, na Pinho Automóveis, selecionando aqui uma excelente oportunidade de SUV. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse Suzuki Vitara 1.6 automático, é a versão For All, automático completo com baixa quilometragem. Vamos dar um giro nesse carro. Esse carro, ele tem apenas 23 mil quilômetros, rodas de liga leve, aro 16, um carro seminovo, unicadona, branco perolizado, esse branco chama muita atenção. É um carro 4x2, muito, muito bacana, pau para toda a obra, Suzuki, qualidade Suzuki, qualidade japonesa. Vamos conhecer aqui a parte interna do Vitara. Olha aqui, bancos em couro, um couro de excelente acabamento, airbag ABS, controles de som no volante, um multimídia gigantesco, é de 8 polegadas. Dá uma olhadinha lá na tela, você pode parear com o WhatsApp, com o seu telefone. E esse carro lá com 23 mil quilômetros, tá aí. E ele tem, inclusive, o automático Pedal Shift aqui no volante, você pode trocar as marchas, subir e descer as marchas no volante, dando uma versão mais esportiva na sua pilotagem. Vamos dar uma olhadinha lá na frente, vou abrir aqui. Dá uma olhadinha nesse motor 1.6. Os faróis halógenos, conjunto visual. Carro muito novo, você percebe a qualidade deste veículo. Tá aí, motor 1.6 da Suzuki. Qualidade comprovada, tecnologia japonesa, fácil na hora de você revender. E você tem aí carro por muitos e muitos quilômetros e muitos e muitos anos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá na parte traseira. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou abrir aqui o porta-malas. Dá uma olhadinha aqui no porta-malas para ver o espaço. Excelente espaço de porta-malas. O estepe ainda sem uso. Todas aí as ferramentas do Vitara. Vitara é um jipinho sensacional, com certeza. De excelente qualidade. Vamos lá, finalizando essa oferta. Suzuki Gran Vitara 2017, com apenas 23 mil quilômetros. O preço está aí embaixo deste vídeo. Você vem aqui na Pinho Automóveis, faz uma excelente negociação, traz o seu usado na troca, faz um test drive aí neste veículo e nas mais de 3 mil ofertas de veículos aqui no Auto Shopping Global. Um mundo de carros para você que busca aí veículos de qualidade. Legal? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.